Olá amigos, seguimos a mais um encontro visando sucesso no Enem. Nosso objetivo é trabalhar sobre os ácidos nucleicos e todos os seus papéis empenhados para garantir todo o ciclo vital da célula. O ácido nucleico, como o próprio nome já diz, remete a núcleo, o núcleo celular, porque eles foram descobertos no núcleo da célula. Quando você pensa em núcleo, você pensa em cromossomos, você pensa em DNA. DNA que é o nosso principal ácido nucleico, que armazena informação genética e que garante a sua transmissão ao longo das gerações, que é a hereditariedade. Agora, para que o DNA se expresse na célula, ele produz um outro ácido nucleico também fundamental à nossa existência, que é o RNA. E assim, DNA e RNA são os principais ácidos nucleicos que atuam em todas as formas viventes que existem no nosso planeta. Ácidos nucleicos, eles são polímeros, assim como as proteínas. Mas, enquanto as proteínas são formadas por aminoácidos, os ácidos nucleicos são formados pelo encadeamento de nucleotídeos, que são um fosfato, PO4-3, ligado a uma pentose, que é um glicídio, um carboidrato de 5 carbonos, e a base nitrogenada. Sendo a base nitrogenada a porção variável no ácido nucleico, que faz que eu seja eu e você seja você, que nos faz diferente. É a sequência de bases nitrogenadas, que podem ser citosina, guanina, adenina, timina e uracila, que veremos mais adiante, podem diferenciar, inclusive, o DNA do RNA. Quais são as principais diferenças entre os dois ácidos nucleicos? Primeiro, o DNA, ele se encontra no núcleo, embora haja organelas com DNA próprio, que são a mitocôndria e os cloroplastos. Além disso, o RNA, ele vai ser produzido no núcleo e migra ao citoplasma, garantindo, assim, que ele exerça o seu papel de produção de proteínas. No caso da pentose, o DNA tem sempre como pentose a desoxirribose, e o RNA a ribose, é uma outra diferença. O DNA, normalmente, apresenta um aspecto de fita dupla. O RNA, normalmente, um aspecto de fita simples. E no que diz respeito ao pareamento das bases nitrogenadas, tem que saber, No DNA, G pareia com C, fazendo três pontes de hidrogênio. No RNA, G também pareia com C, fazendo três pontes de hidrogênio. Agora, no DNA, A pareia com T, adenina timina, com duas pontes. Enquanto que no RNA, A pareia com U, fazendo duas pontes de hidrogênio. Ou seja, no DNA, só há timina, no RNA, só há uracila. Timina é uma base exclusiva do DNA, uracila, uma base exclusiva do RNA. Para guardar, Gal Costa e Agnaldo Timóteo, GCAT no DNA.